O amor está no ar, não sei se você está sentindo aí em casa. Na matéria de hoje você vai acompanhar o casamento da Fumier e do Roberto. Confira todos os detalhes dessa linda festa. Fumier e do Roberto. E aqui ao meu lado, a dona Cristina da Costa. Ela aqui é a mãe do Roberto. Eu tenho certeza que a senhora está muito feliz na matéria de hoje, né dona Cristina? Certeza, muito feliz eu estou. Uma realização, né? Você é o único filho, Roberto? Não, tenho mais dois. Já casados? Já. Então o Roberto é o último filho que está casando, o último que a senhora está entregando no altar, né? É, verdade. Então, a senhora acompanhou o relacionamento deles desde o início? Acompanhei. Como é que foi quando o Roberto falou, mãe está namorando? Como foi quando a senhora conheceu a noiva? Gostei demais, uma ótima moça. Eu fiquei muito feliz. Ai que bom. Então a senhora acabou ganhando uma nova filha, né? Além do Roberto estar casando hoje, ganhando uma nova filha. Então deixe a sua mensagem de felicitação para os noivos, que é uma data muito especial e vai ficar marcado no seu coração e no coração deles, eu tenho certeza. Ah, os amo muito, né? Ela está agora bem filha mesmo e fico muito feliz por isso. Desejo tudo de bom, toda a felicidade boa mesmo, tudo de bom para eles. É o meu coração. E agora nós estamos aqui na parte central do salão, na sala de doces. Onde não poderia ser diferente, né? A atração principal da festa é, como sempre, os doces do Sila fazendo o maior sucesso. Lembrando que você pode ter esse serviço na sua festa, Sila, aqui no Sila ou em qualquer lugar de Manaus. Seja na sua casa, no seu apartamento, no seu sítio, na festa da sua empresa. Basta entrar em contato com o telefone que está aparecendo aí no seu visor. E aproveite, tenha mais esse serviço, tenho certeza que você vai amar. E aqui ao meu lado, a irmã da noiva, a dona Ritomi. Até aqui, tenho certeza que está muito feliz nessa data super especial para a dona Fumier, que vai marcar o coração dela e o seu, né, dona Ritomi? Com certeza, né? A minha irmã gostou tanto tempo que ela queria esse momento especial, principalmente com a perda do meu pai, né? Do nosso pai, que há um ano ele se foi. E tenho certeza que para ela é um momento muito especial e que meu pai também, com certeza, estava do lado dela. E vendo todo esse espetáculo, né, que foi a festa, juntamente com ela e o Roberto. Quanto tempo de planejamento para a gente ter essa festa de hoje? Quanto tempo ela ficou planejando? Essa data tão esparada para ela. Nossa, ela já planejava quase dois anos, né? Agora, faltando um ano para o casamento, em que começou as coisas se engatinharem, tomar forma. E essa última semana, então, para ela foi, assim, um espetáculo para ela também. Que ela mesmo cuidou de todos os detalhes, né? Ela é perfeccionista nessas coisas. Então, tenho certeza que está tudo do jeito que ela quer. Ai, que bom. É o nosso desejo que esteja tudo do jeito que ela sonhou. Afinal de contas, né, é um momento muito esperado e muito sonhado para nós, mulheres, casamento. Afinal de contas, a gente espera casar uma vez só e que seja perfeito, né, dona Ritomi? Certeza, né? Uma vez e para sempre. Verdade. Então, dona Ritomi, deixa os seus votos de felicidade para a sua irmã, que daqui para frente ela está oficialmente iniciando uma nova etapa da vida dela como casada e vai marcar para sempre a vida dela, né? Com certeza, né? Tenha muita maturidade, tolerância, né, para os dois. Que os dois sejam muito felizes. E o serviço que não pode faltar em qualquer festa é o Open Bar, que é a sensação da noite. Hoje, qual é o drink que está sendo mais pedido aqui? Hoje nós temos vários tipos de drinks. Estamos fazendo Beijo na Boca, Alexander, Pina Colada, Hi-Fi, Margarita, Daiquiri e muito mais que, por exemplo, a pessoa chega aqui, escolhe a fruta e nós fazemos o drink. Olha que legal. Então, o cliente tem a liberdade de chegar e pedir para você elaborar um drink na hora, do jeito que ele quiser. Com certeza. Olha, gente, mais um diferencial você pode ter aqui no seu evento ou em qualquer lugar de Manaus na sua festa. Ligue com o prazo. Agora chegou a hora mais difícil. Vocês vão ficar com água na boca e eu vou me dar bem aqui degustando esse drink maravilhoso. A festa está realmente um sucesso. Meus parabéns, Alice Piana, Cristal Ceremonial, sempre realizando peças impecáveis, maravilhosas e de muito sucesso. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer recebê-la essa noite. Sim, é sempre um prazer estar aqui no do Silas e com a companhia de vocês, né? Você é maravilhosa. Está tudo muito lindo, de muito bom gosto. Eu quero agradecer ao Bandeirão, Mega Light, Banda Melody, todos os profissionais que estão aqui conosco hoje. O seu gesto da floricultura e a dona do Sila, né? Que eu não posso esquecer, né? O salão dela é belíssimo. Inclusive, hoje veio um noivo aqui, tá? Amou isso aqui. Já vai querer o casamento dele aqui. Olha, que legal, né? Você aí de casa também que está vendo, já pode se programando. Inclusive, para quem quiser contratar os teus serviços como cerimonialista, aonde que as pessoas te encontram? Liga para o meu celular, 8809-1615 e o convencional 36420478. Nós organizamos todo tipo de evento. Formatura, casamento, 15 anos. Mês que vem estarei aqui novamente com 15 anos. Até 2017 eu estarei aqui na casa. E aqui ao meu lado, eles, os povinhos da festa. Tenho certeza que estão muito felizes. A dona Fumia e o seu Roberto acabaram de chegar aqui no salão, vindo direto da cerimônia. Tenho certeza que muito emocionados por esse dia, por essa data tão esperada. Tenho certeza que para a senhora, principalmente, né, dona Fumia? Conte um pouquinho para a gente como é que foi a cerimônia. Foi lindo, graças a Deus. Deu tudo certo. Ficou muito nervosa? Bastante. Estava muito emocionada. Não tem como não ficar, né, nessa hora. Com certeza. Um momento único para nós mulheres, né? Um momento sonhado desde pequenininha entrar lá no altar. E você, seu Roberto, quando viu a dona Fumia entrando de branco, como é que foi a sensação de vê-la toda arrumada de noiva? Uma emoção muito grande. Assim, ela é linda, mas está mais linda do que nunca, entendeu? Olha, gente, que bom. Vocês são um casal lindo. Tenho certeza que quem está em casa está vendo. Desejamos muitas felicidades a vocês. Tenho certeza que esse casamento aí vai durar para sempre. Se vocês conheceram no plantão, né, eu já conversei com os padrinhos de vocês, inclusive que começaram também o relacionamento ao mesmo tempo, né? Então, se vocês estão há sete anos juntos, resolveram casar, tem tudo para dar certo. Sim, o Roberto é o homem da minha vida. Ela é uma mulher especial, super atenciosa, carinhosa, educada, tudo o que eu sonhei. É uma mulher perfeita. Gente, olha, o programa do Sila, toda a família do Sila, desejo a vocês toda a felicidade do mundo, que essa festa seja a realização realmente de um grande sonho para vocês e que esteja do jeito que vocês imaginaram tudo. Ah, sim, muito obrigada. Até o sonho. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.